Podemos criar aqui também um render, então vamos pôr aqui render, vai ser igual, podemos passar aqui, por exemplo, e-mail, vai ser o que? Então vai ser, podemos colocar aqui por enquanto, string vazia, empty string, podemos colocar também o password, vai ser igual, empty string também, que é string vazia, vamos colocar aqui uma mensagem de erro também, então erro, por exemplo, erro ao fazer o login, coisa qualquer assim, tá pessoal, pode ser qualquer coisa aí, o que mais que a gente pode fazer aqui, podemos criar o nosso botão, né, então ainda dentro aqui, então vamos fazer o que? Vamos criar aqui uma tag, touch, touch o que? Ele não pegou aí, mas tem aqui o touch, able, able opacity, por que que ele não tá puxando? Então vamos pôr letra maiúscula, então é touch, ele pegou ali, isto mesmo, able, ele tá pegando isto aí, mas não, eu só tô fazendo isso aqui pra ver se ele tá puxando direito aí, tá pessoal? Opa, o facility, isto aí, bacana, vou fechar aqui, vou fechar aqui, e aqui dentro vamos colocar uma tag, o que? Text, vamos pedir aqui, vamos colocar aqui, é, style, style, podemos pôr, vai ser igual o que? Podemos colocar desta forma, style, style, o que? Ponto, vai ser uma mensagem de erro, pode deixar desta forma, vamos fazer o seguinte, aqui dentro também, a gente pode criar, então, this, this, o que? Ponto, state, state, o que? Ponto, erro, que é a nossa mensagem de erro, só que aqui também tem, é, a propriedade text, vou copiar aqui, vou fazer o import contra o C, vamos aqui, acima, ah, ele já, não, ele fez, aqui já fez, tá bacana, beleza, Existe aí mesmo, vamos criar também esta mensagem de erro, contra o C, então, aqui, vírgula, vírgula o que? E vamos simplesmente configurar ela aí, né, então, contra o V, né, vamos colocar aí um fonte size, podemos colocar o que? Vamos pôr aí, é, uns 15, mais ou menos, vamos colocar mais o que? Um color, vamos colocar aí um color, o que? Pode ser red, como é, é mensagem, né, pessoal, então, red fica legal aí, vamos colocar o que? Mais uma line, vamos colocar um line, o que? Selfie, vai ser, pode ser ir no centro, né, pessoal, pra ficar bacana lá, então, é, vamos pôr aí, center, é isto, bacana aí, beleza, vamos bater uma vírgula, deixa eu ver como que ficou, ele vai, Deu erro aqui, instance render, ah, tá, porque aqui, ah, onde eu tô com a cabeça, aqui é o que, pessoal? State, né, e eu nem observei isso aí, vamos ver, ah, aí, erro fazer o login, então, tá puxando aí, bacana já, É, é, isto aí, bacana, vamos, vamos, é, eu, eu tirei aqui no intervalo de, de uma aula pra outro, background, vamos retornar aqui, eu tirei só pra mim ver o tamanho da fonte, aí eu adicionei aqui também, tá, pessoal? Então, é por isso que não pule pedaço das aulas, que eu posso fazer alguma mudancinha aqui, é, de uma aula por outra, e depois comentar na outra aula e você ficar perdido, tá, pessoal? Então, é, então, é, tá perfeito aí, erro ao fazer o long, o login, então, ele já tá puxando a nossa mensagem aqui, pra terminar esse vídeo, vamos, é, acrescentar aqui os values dos nossos campos, então, vou dar um enter, vou colocar value, value vai ser o que? Diz, diz, diz o que? Ponto, ponto, state, que é o estado, ponto, ponto, o que? Input, desta forma aí, tá, pessoal? Prontinho aí, ou seja, o e-mail, o e-mail não, é que o input não, que o input vai receber o que a gente digitar lá, então, qual é? É o e-mail, não é isto? Isto, está aí, beleza, pronto, eu vou dar um enter aqui pra ficar melhor, agora a gente também tem que chamar o que? OnChange, tá, pessoal? Sempre aí tem que fazer essa verificação, então, OnChange, o que? O text, o text, vai ser igual o que? Igual a e-mail, e-mail, o que? Vai ser igual, apontamos pra que? Diz, diz o que? Ponto, sete, sete, state, state, o que? Vamos simplesmente passar e-mail, não é isso, pessoal? Pronto aí, pronto aí, bacana, contra o C, pra terminar o nosso vídeo, e venho aqui e faço o mesmo pro password, né, pessoal? Então, OnChange, aqui não é e-mail, e sim, o que a gente colocou? Password, vai receber o que? Password, está aí, perfeito, está funcionando.